Segue a transcrição do texto de Cláudio Bojunga para o jornal O Estado de São Paulo, publicado em 31 de setembro de 1973. Um velho entrevado, torto, de 73 anos, tossindo, mal vestido, deve estar muito doente. Só os olhos são ágeis como os olhos de um menino. Correm em torno da mesa, encaram rapidamente as pessoas para depois se fixar na janela à esquerda, na porta aberta à direita. Os olhos de Zabelê, mais de 40 anos depois, conservam a vigilância dos tempos do cangaço. É como se, a qualquer momento, um volante fosse pular à sua frente ou às suas costas para enchê-lo de bala. Zabelê, ou Isaías Vieira, um homem totalmente apavorado. É um exemplo dos cangaceiros que, depois da luta, ficaram por aqui mesmo, no Nordeste. Há muitos em todo o sertão, de Alagoas ao Ceará, todos escondidos sob nomes falsos. E eles sabem que não temem fantasmas. A vingança no sertão é elaborada com paciência à chinesa. É possível, perfeitamente possível, que, a qualquer momento, amanhã, talvez, um outro velho entrevado descarregue seu revólver sobre o velho Zabelê. Afinal, Zabelê nem sabe quantos matou em um ano de cangaço. Era coiteiro de Lampião desde 1923, na região do Pajeú, até que o coito se tornou evidente demais e perigoso. Olhando de um lado para o outro enquanto fala, o velho conta. Lampião Tá descoberto que eu compro coisinha pra você. Tô enroscado. Se eu não sentar praça, eu vou acabar entre as pernas do tenente. Lampião pensou um pouco. Não era qualquer coiteiro que podia sentar praça no cangaço. Zabelê insistiu. Tô desmantelado. Sou pai de família. Tô desmantelado. Desmantelado você já nasceu. E, dito isso, Lampião aceitava um novo soldado, porque era preciso estar mesmo muito desmantelado na vida pra topar a parada. Zabelê tinha mulher, quatro filhos e muito azar. Começou a brigar em 1926 e um ano depois estava preso. Participou de um combate importante, o de Serra Grande, naquele mesmo sertão. Como todo ex-cangaceiro, diz que naquela batalha morreram uns 30 volantes. Cangaceiro, nenhum. O mesmo truque usado pelos policiais da época. Vários dizem que em Serra Grande morreram um ou dois soldados. O coronel Higino José Belarmino, famoso, entre outras coisas, por não mentir, nem que a verdade possa prejudicar a imagem da volante, diz que morreram dez soldados em Serra Grande. Mas, cangaceiros, ele não sabe. Ninguém sabe. Os cangaceiros sempre carregavam seus mortos e feridos e os eternizavam, batizando um cabra novo com o nome do preso ou do morto. Assim, este que, apavorado, conversa com a gente é o primeiro Zabelê de uma série. Um toque de misticismo, nem tanto pra confundir a polícia, mas o povo. O cangaceiro não morre. Zabelê está preso? Como? Olha ele aqui. Apesar do pavor, esse primeiro Zabelê ainda ousa revelar, com seu raciocínio lógico de sertanejo, que tudo não se resume à troca de tiros entre grupos ou requintes de crueldade. Até Zabelê, personagem de mínima importância dentro daquela fase da história do Brasil, sabe o que significa a corrupção. Todo mundo ajeitava. O senhor podia ser, naquela época, o presidente da nação. Ajeitava também. Naquela época, só quem não ajeitava era Deus, que não aparecia. Ele quer dizer que grande parte das armas do cangaço foi vendida pela própria polícia, que importantes políticos da época, hoje venerados e com estátua no meio das praças, estiveram envolvidos gravemente, pairando sua honra sobre os tiroteios que eles próprios manipulavam. Zabelê, apavorado, velho, doente, pobre e atualizadíssimo. Zabelê, apavorado, velho, doente, pobre e atualizadíssimo. Zabelê, apavorado, velho, doente, pobre e atualizadíssimo. Zabelê, apavorado, velho, doente, pobre e atualizadíssimo.